Estou preparando minha pele para eu passar o vaquinha de novo, eu falo vaquinha, mas é um skin, saca? Esse aqui é um rolo feito com várias agulhinhas, ele tem banho de ouro de 4 quilates e esses pequenos agulhinhas vai perfurar minha pele, fazendo com que o creme entre, já passei o creme, agora sim, meu problema é essa região aqui, tem muito cravo duro aqui, vai abrir os poros, fazendo com que a pele absorva os cremes que eu estou usando. Tem gente que passa até sangrar, mas eu não quero que sangre, eu não quero, só estou fazendo uma ajuda. Tá bom, então agora eu vou, essa região aqui também é bom, a gente tem muito pé de galinha, vou guardar ele, lavar, e vou lavar o rosto, tirar o creme e vou começar a passar o vaquinho. Aqui, já lavei e sequei. Aqui, assim, essa pontinha, eu tenho muito blackheads, né, cabecinha pretinha. Tá bom aí? Tá bom. Tá bom. Tá... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.